Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horário tu tá assistindo esse vídeo, mas espero que ele te encontre bem. Tô aqui com a minha amiga Isis. Oi, gente. Nós estamos na Matsumoto e tem muita coisa linda de Natal pra mostrar pra vocês por aqui. Então vem com a gente. We wish you a Merry Christmas We wish you a Merry Christmas We wish you a Merry Christmas And a Happy New Year The tidings we bring To you and your kid We wish you a Merry Christmas And a Happy New Year Now bring us some figgy pudding Now bring us some figgy pudding Now bring us some figgy pudding And bring it out here The tidings we bring To you and your king We wish you a Merry Christmas And a Happy New Year Olha que lindo esse bule. Que coisa mais fofa. Que lindo. Nossa, tô apaixonada dessas cerâmicas aqui. E são baratos, viu? Trinta e quatro. Quarenta e quatro. Muito bom, hein? Petisqueira aqui, que bonita. Aqui pra baixo, que bonitos. Esses aqui saindo por cinquenta e dois. Esse aqui saindo por sessenta e nove. Sessenta e cinco e noventa. Só sessenta e cinco e noventa. Olha que linda a rena. Sessenta e oito. Amigas, eu amo. Como? Como que a gente não vai amar? Sessenta e cinco e noventa. Olha que linda. Ai, meu Deus. Vinte e um reais é muito barato. E olha esse daqui pra colocar o sabonete. Ah, eu quero. Quanto que tá, amiga? Trinta e três. É barato. Ó, esse aqui pra fazer mesa posta. Tá onze e noventa. É. Ó, esse aqui pra pôr também os guardanapinhos. Esse potinho, ó. Tá vinte e oito. Esse pote é lindo. Ah, socorro. Trinta e quatro reais. Só coisas muito bonitas. Com preço muito, muito bom. Tá muito bom o preço aqui na Matsumoto. Caramba. Trinta e seis, quarenta e quatro. Pois é. Muito barato. É muito bonito, né? Trinta e seis, quarenta e muito bonito. Olha aqui. Nossa, tô apaixonada. Olha essa caneca. Olha que lindo esse daqui. R$24,80. R$24,80. Tá muito bom o preço. R$19,90, português. Pois é. O preço é ótimo. Olha que lindo esse daqui também. É, R$23,90. Muito bonito. Olha que coisa mais linda do mundo, gente. Tô apaixonada. R$67,00. Olha esse quebra-nozes. R$148,00. Tudo candy color. Olha essa casinha. R$168,00. Amigas, eu não aguento. Não dou conta. R$148,00. Esse daqui saindo por R$112,00. Olha que lindo esse carrocelo. R$121,00. O trenzinho aqui por R$358,00. Se tu tá assistindo esse vídeo até aqui, já garante aquele like maneiro. Quer dizer que tu tá gostando, né? Se tu tá assistindo. Então deixa o like aí pra eu saber que tu tá gostando de verdade. Pra ver mais conteúdos como esse. Aproveita pra se inscrever aqui no canal. Tô sempre postando coisas úteis pra vocês. Dicas. E também mostrando muitas coisas de Natal. Que lindo esse daqui também. Gente, tem vários aqui pro lado. Olha que bonitos. Tão saindo por R$189,00. Olha que fofos. R$185,00. Esses daqui. Tem muitos papais noéis. Olha que... Meu Deus. Gente. Esse daqui não tinha no passado, hein? Esse daqui é bem diferente. Tá saindo R$180,00. Tem mais pra cá. Mamãe Noel por R$129,00. Que bonita, né? Ai, tem Papai Noel azul. Tô pensando em fazer a árvore azul esse ano. Tá R$129,00 esse daqui. Bem bonito também, né? Olha que lindo. R$75,00. Esse daqui, ó. Tem esse daqui pra baixo. Bem grandões, ó. Que bonito esses. Ih, não são caros, não. R$259,00, gente. R$399,00. Fofura. Amo. Olha o quebra-nozes. Que bonito esse, né? Verde oliva, assim. R$132,00. Onde que tá o castiçal, amiga? Que lindo. Que fofo esse castiçal. Olha a mamãe Noel aqui. O papai Noel. Tem também presépios aqui pra cima. Olha que bonito esses presépios. É lindo. E tem um preço bom, né? R$280,00 esse daqui. Ó, esse daqui é Sagrada Família. R$66,50. Ó, esse daqui que bonito. Tá saindo por R$380,00. Ah, aqui pro lado tem esse daqui por R$440,00. Olha que bonitinho esse daqui, gente. Tá saindo por R$13,40,00. R$13,40 esse daqui. E esse daqui por R$24,00. R$14,90 é muito lindo. Eu adorei essa cor. Ah, essas coisas de Natal. Gente, eu tô pensando super, assim, de fazer uma árvore azul esse ano. É, porque é muito lindo. O que tu acha, amiga? Eu acho lindo. É tipo esse azul, assim, um azul turquesa, um azul bem. Nossa, lindo. E vocês, amigas, que estão assistindo aí, vocês acham o quê? O que vocês acham, amigas? Ai, eu adoro uma árvore azul, assim. Eu tô com muita vontade de fazer esse ano. Olha que bonita isso daqui. Olha que lindo. Que bonita, né? E olha essa daqui. Olha essa daqui, ó. Olha essa outra também. Essa é uma rosa linda. Linda, né? Essa rosa. Ai, eu tô em dúvida se eu quero agora rosa bebê, uma árvore rosa bebê. Ó, tá R$7,90 isso daqui. Ou se eu quero azul. Ah. Isso é lindo, mas tudo que é do meio chato por volta. É, faz tempo que eu tô com vontade de fazer árvore azul. Ó, esse aqui tá R$8,50. Tem mais aqui pro lado. Que lindo. R$9,90 também. Ah, mas uma árvore rosa é tudo também, hein? Olha isso. R$17,00 esse daqui. Que bonito. Ó, esse tecido. Nossa, é muito bonito. Fica bonito uma árvore. Assim, tons de rosa. Ou, eu não sei, 15 de color, alguma coisa assim. Ó, tem vários aqui. É, prateado é muito bonito, né? Gosto o vermelho. Já fiz árvore vermelha no passado. Esse ano, acho que eu não vou fazer árvore vermelha, não. Ano passado, eu fiz uma árvore bem tradicional, né? Tá R$8,20 esse daqui. Nude, né? Bonito. Sim, é bonito, né? Assim, meio nude, assim. Nossa, linda, né? Olha que bonitinho esses daqui. Ai, que força. Eu adoro esses. R$84,00. Olha aquele ali. Olha essa bebezinha aí. Duende, de menino. Ai, que fofo. Nossa, muito lindinho. Ai, esse daqui que fofo também. R$39,90? R$39,90. Nossa, tá barato R$39,90. E olha esses grandões, ó. R$89,00 é o tamanho do bicho. Pois é. Eles são enormes esses daqui. Olha. R$89,00. Muito bom o preço. São bonitos. Meu Deus, que linda. Faça esses sorvetes também. R$35,90. Muito barato. Olha isso, amigo. R$35,90. Hum. Ainda não tá me seguindo nas outras redes sociais. Aproveita pra seguir agora. Por favor, eu tô postando tudo em tempo real pra vocês. Mostrando muitas dicas, vídeos curtos. E tem coisas diferentes daqui, né? Eu posto algumas coisas aqui no YouTube. E outras coisas em outras redes. Esses duendes aqui, R$59,00. Esse daqui tá saindo por R$33,00. Preço muito bom, né? Esse daqui tá por R$79,00. Que bonito. R$39,90. R$81,00 também aqui pro lado. Esse daqui por R$54,00. Ah, é lindo o azul. Lindo. R$65,90. Só que olha o Candy Color. Ai, eu amo. R$54,00. E agora, não sei se eu quero Candy Color. Se eu quero Rosa Claro. Se eu quero, tipo assim, azul e Rosa Claro. Azul e Rosa Claro. Ou se eu quero Azul Escuro com Dourado. Ou Azul Escuro com Prateado. Uma árvore carnavalesca. Rosa Bebê e azul Turquesa. Carnavalesca? Rosa Bebê e azul Turquesa. As duas cores. Metade, metade. Metade, Rosa Bebê e metade. Ah, mas os carnavalesca eu entendo uma coisa mais colorida. Que massa esse joguinho aqui de luzes. O LED tá saindo R$62,90. Aqui pra cima tem essas lâmpadas assim, saindo por R$27,90. Aqui pro lado R$24,00. Esse daqui com 100 luzes de LED pisca, saindo por R$18,00. E tem de vários tipos, várias cores, tá? Tem de R$10,00 também. Esse aqui tá saindo por R$107,00. Mas olha só, é enorme, gente. Esse daqui é bem grandão, né? Que diferente, né? É baratinho, hein? Esse aqui. R$16,90, R$14,90. Eu gostei desse balão. Esse de balão é muito lindo. R$14,90. Tem mais aqui pro lado. Olha que bonitinho. Ajudante de Papai Noel aqui. Os ajudantes, né? Tá saindo por R$16,90. Tem Papai Noel também aqui pro lado por R$12,90. A locomotiva tem da vermelha e tem também aqui dessa dourada, saindo por R$14,00. Os laços aqui por R$16,70. Tem vários tipos de laços. Olha só, gente. Guirlanda, saindo R$345,00. Essa aqui é enorme. Ai, essa daqui eu amei, hein? Essa daqui tá linda. R$345,00 também. Eu vou me inspirar nessa daqui, eu acho, hein? Pra minha... Opa! Isso, vou derrubando tudo. Que massa esse daqui. Nunca vi quebra-nozes que canta de engombel. Primeira vez. Que legal. E esses daqui, ó, que se mexem. Eu nunca tinha visto, assim. Quebra-nozes que se movimenta. E esse daqui é manual. Ah, sim. Esses eu já tinha visto outras vezes. Nossa, eles são enormes, esses quebra-nozes, gente. Deve ter, sei lá, R$1,40, R$1,50. Deixa eu ver aqui, ó. Deve ter escrito aqui, ó. Tá R$1.160,00. Ele tem um metro e sessenta. É bem grande. Quase do meu tamanho. Ó, esse daqui, que se movimenta, tá saindo por R$1.160,00. Esse outro também, ó. Mesmo preço. Muito legal. Tem esse menorzinho também, que canta. Tá saindo por R$640,00. Que bonitinho, gente. Ajudante de Papai Noel aqui. Que bonitinho, né? Tem essa plaquinha aqui, apontando pro Polo Norte. Saindo por R$1.035,00. Tem várias fitas aqui, ó. R$22,00. R$29,90. Tem de R$11,90. R$18,00. Bom dar R$25,00. É isso, né, gente? Porque a gente vem na R$25,00. E aí tem coisa pra todos os bolsos. Olha essa que bonita. É um rosa, assim, antigo. R$22,00. Eu amei essa daqui. Essas fitas aqui saindo por R$28,00. Tem azul. Tem verde. Tem rosa. Listrada desse rosa mais queimado aqui. Tem dourada também. Lindas, né? Saindo tudo nessa base, ó. R$27,00, R$25,00. R$28,00. Legal, né? Essas fitas maravilhosas. Tem de quebra-nozes saindo por R$40,00. R$30,00. Árvore aqui saindo por R$27,90. R$27,90 essa aqui também. Olha que linda, gente. As estampas. E essas aqui. É um quente color. Essa daqui é uma coisa mais neutra, né? Muito bonitinha. Essa daqui. dos gingerbreads. Que fofa. Tá saindo R$39,00 essa daqui. Tem essas fitas maiores, assim, que são mais grossas. E tem essas aqui que são mais fininhas, ó. Bem bonitinhas também. Tem umas velas diferentes do ano passado, né? No ano passado as velas eram outras. Tinham essas aqui, ó. No ano passado. Esse ano tem essas aqui com brilhinho. Tá R$25,50. R$23,90. R$25,50. R$23,90. R$23,90. Pra cá também. R$25,50. R$23,90. Ai, que cheiro gostoso, amiga. Aqui. É, essa daqui, né? Ai, é de vidro. Que linda. Gente, o cheirinho aqui. Hum, é muito cheirosa. Muito, muito, muito cheirosa, gente. Hum, muito bom o aroma dela. Tá R$36,90. Ó, tem umas mais baratinhas aqui pro lado. Por R$16,90. São menores, né? Outras aqui por R$22,90. Várias cores. Ai, tu escolhe qual cor tu quer pra combinar com a tua árvore, né? Tem toalhas de Natal aqui na Matsumoto por R$40,00. R$34,00. Ai, tu vê o tamanho da tua mesa, né? O tamanho da toalha que tu tá procurando. Tem suplá. Ai, que legal pra fazer mesa posta, gente. Eu amo. Tá R$27,00 o suplá. Eu acho que é o kit aqui, peraí. Deixa eu ver aqui. Hum, que lindo. Ó, vamos ver aqui, ó. R$27,90. É um suplá. Um suplá. Tem vários aqui. Ah, tá. Não, essa aqui é passadeira. Passadeira de mesa. Essa daqui saindo por R$68,00. Tem muito suplá aqui, ó. Ó, aqui pra baixo tem outros. Muito bonitos. Por R$10,50. Amei esses suplás aqui. R$10,50. Barato. Lindos, né? Opa. Esse aqui de folha. Tá caindo. Esse aqui tá saindo por R$6,10. Eu, pessoalmente, gosto mais desses aqui, assim, ó, gente. Acho mais bonito. E tem de várias cores, tá? Peraí, deixa eu guardar aqui pra mostrar pra vocês. Tem várias cores. Essas meinhas estão saindo por R$26,90. Essas daqui por R$32,00. Essas daqui também são R$26,90. Que lindas, né? Bonitinho esse quebra-nozes aqui. R$74,90. Essas daqui tá indo por R$199,90. R$162,00. R$185,00. Que legal, né? Olha que lindo. Olha os quebra-nozes. R$240,00. Esse daqui R$485,00. R$349,00. Bonitinho esse daqui do Polo Norte. R$121,00. R$121,00 esse aqui também. Olha, esse aqui é bem diferente. É, olha que lindo. Muito bonito, né, amiga? R$299,00. E esse aqui saindo por R$265,00. Esse dançarino aí tá saindo por R$89,90. Aqui no canal tem uma playlist repleta de vídeos de Natal e também de vídeos de 25 de Março. Tu pode assistir ou linkar aqui no card e também na descrição do vídeo pra ti. Muito obrigada por ter assistido a mais esse vídeo. Eu sou muito grata por cada uma de vocês que tá aqui comigo. Um beijão e até o próximo.